Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de outubro e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Os deputados estaduais que compõem a bancada do Oeste se reuniram na manhã desta terça-feira, 3 de outubro, com representantes do governo do estado de Santa Catarina. Entre eles, os secretários de estado Cleverson Siver, da Fazenda, Valdir Colato, da Agricultura, Stenner Sorato, da Casa Civil e Marcelo Feth, da Ciência e Inovação. Também estiveram presentes os presidentes da Selesc, Tarcísio Rosa e da Ipagre, de Seu Leite. A reunião foi dividida em dois momentos. No primeiro deles, o foco da discussão foi a implantação da internet rural nos municípios e a criação de um projeto de lei que faça essa realidade mudar no estado. De acordo com informações apresentadas na reunião, um terço das propriedades rurais catarinenses, cerca de um milhão de pessoas, não tem nenhuma conexão com a internet. A Selesc entendeu da necessidade de se abrir, a Secretaria da Fazenda também entendeu da necessidade do estado investir, a Secretaria da Agricultura, por parte do secretário Colato, do terceiro presidente da Ipagre, e nós, deputados da bancada do Oeste, nós gostamos da reunião, pois marcamos outras já para 15 dias para finalizar o projeto de lei que vai ser apresentado. E nesse projeto de lei, além das prefeituras que deverão continuar sendo inseridas com a apresentação de projetos, nós vamos facilitar a entrada da chamada Associação dos Provedores de Internet Santa Catarina, para que a iniciativa privada possa também acelerar a implantação da internet no nosso estado. A segunda parte do encontro teve como ponto principal da discussão a atual crise que afeta os produtores de leite de Santa Catarina. O governo federal tem que restringir a importação do leite in natura, nós já ultrapassamos a casa dos mais de 900 milhões de litros, temos que restringir a importação do leite em pó, que está sendo reidratado de Santa Catarina, e isso causou uma preocupação muito grande no setor produtivo da cadeia do leite no nosso estado. Mas temos outras situações que estamos tratando, da questão do benefício fiscal ser concedido por nosso produtor rural. Tem que ser igual ao do produtor rural do Paraná e ao produtor rural do Rio Grande do Sul. E tem outras questões também da limitação da importação, ou seja, a concessão do benefício de importação. Nós pedimos ao governo que também restringisse a importação por Santa Catarina. Ainda na manhã desta terça-feira, os deputados da bancada do Sul e também da bancada do Oeste se reuniram para discutir a isonomia tributária entre as cooperativas de energia elétrica do estado e a Selesc. O objetivo principal da reunião foi encontrar o entendimento entre as demandas da Federação das Cooperativas de Energia do Estado e o posicionamento do governo. O deputado José Milton Schaefer, do PP, é autor de uma proposta que tramita no parlamento catarinense sobre esse tema. Nossa ideia é buscar o mesmo atendimento que a Selesc tem em termos de incentivos fiscais também para essas cooperativas. E com isso poder melhorar a qualidade da energia que vai para essas 82 cidades. Eu acho que a Assembleia cumpre o papel de dialogar, de provocar o debate e eu fico feliz como autor do projeto de ver que ele foi adotado pelo próprio governo, vai sofrer alterações para poder atender a tudo que foi colocado aqui. Já os deputados da Comissão de Assuntos Municipais aprovaram, na manhã desta terça-feira, um convite ao prefeito municipal de Santa Rosa do Sul, Almir de Silva da Rosa, presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a AMESC, para comparecer à comissão. O requerimento partiu do presidente da comissão, o deputado Tiago Zilli, do MDB. O parlamentar pretende, a partir de agora, convidar todos os representantes das 21 associações municipais do Estado para uma troca de informações, além de ouvir demandas e compartilhar experiências. É uma forma da gente prestar conta e ouvir como é que está o andamento das obras em cada região. E depois vamos dar oportunidade também para os membros da comissão indicarem as suas regiões, acompanhar, se prepararem. E começou nesta segunda-feira a sétima edição do programa Estágio Visita, promovido pela Escola do Legislativo. Até a próxima quinta-feira, 56 universitários de cursos como Direito e Administração Pública vão participar de diversas atividades. A programação inclui visita guiada pela sede do Parlamento, oficinas para conhecer as comissões permanentes da Casa, mesa redonda e visita aos gabinetes dos deputados. O objetivo é conhecer as atribuições da Alesc e dos parlamentares. A palestra de abertura foi sobre os 35 anos da Constituição Federal, promulgada em 1988. É um momento que eles vêm para Florianópolis, para a casa da Alesc, para a sede, e vão conhecer o funcionamento. Vão participar de várias atividades, comissão de Constituição e Justiça, vão ter oportunidade de participar de uma audiência pública. E, ao final, eles vão nos deixar, deixar para a Assembleia, algumas sugestões de proposições legislativas, que eles vão, inclusive, durante esse período, entender um pouco o que é o processo legislativo e como que eles vão poder deixar essa contribuição. O Alesc em Dia termina por aqui. Mais informações sobre o Parlamento você encontra na nossa agência de notícias e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto